Meus queridos amigos e amigas, muito bom dia. Para mim é um prazer imenso estar na cidade de São José do Rio Preto para desenvolvermos atividades de construção do conhecimento espírita e naturalmente do conhecimento espírita conectado com esta gama de produção do saber que nós vamos encontrando por aí em fora. Eu estou profundamente emocionado por conta do investimento de carinho, de amorosidade que a espiritualidade da casa me ofereceu e me oferece nesses instantes. Motivo porque, se as lágrimas descerem do meu rosto, eu peço desculpa a todos os senhores. A minha história acadêmica inicia-se no ano de 1993, quando eu optei desenvolver os meus estudos dentro da área das ciências da educação. Enfrentei um vestibular concorridíssimo, consegui a licenciatura em pedagogia, mais tarde, por força do diálogo que as ciências da educação promovia com as ciências psicológicas, adentrei aos pórticos da psicologia, e, posteriormente, pensando em desenvolver uma atividade que associasse educação e saúde dentro da nossa instituição, o Grupo Espírita Sheila, que hoje em dia atua na área social junto a mais de 450 pessoas ao mês, eu vislumbrei, portanto, a possibilidade de desenvolvimento de outros estudos dentro da área da ciência biológica e fiz o vestibular para a enfermagem. Sou estudante profissional. Consegui concluir o bacharelado de enfermagem. Ali dentro, eu fui percebendo uma série de incongruências, uma série de lacunas que, de certa forma, precisavam ser preenchidas. Primava-se pelo estudo da estrutura humana, única e exclusivamente sob o ponto de vista do modelo biomédico. E eu, naturalmente, espírita e médium, sentia a falta de uma visão ecológica, holística, de uma abordagem ecológica e holística, enfim, da criatura humana, das suas demandas, das suas problemáticas patológicas, psicológicas, enfim. E, a partir de então, comecei a desenvolver, ainda dentro da graduação de enfermagem, alguns estudos que versavam sobre a questão da espiritualidade humana. Precisamente, aquelas questões que dizem respeito à transcendência e às dificuldades por parte da academia, precisamente da academia voltada para a área de saúde, dos estudos da morte e do morrer. Parece-me que nós, os profissionais de saúde, ali dentro, somos treinados para desenvolvermos uma atitude narcisista, diante das nossas práticas, desconsiderando, enfim, a existência da morte. É como se nós estivéssemos que lutar constantemente para afastarmos-nos da possibilidade de infinitude. E, assim sendo, nós haveremos de trazer para a reflexão desta pequena parcela da sociedade do Estado de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto, algumas das considerações levantadas por conta desses nossos estudos. Peço desculpas se não atender às expectativas daquelas mentes e daqueles corações mais exigentes. Por uma questão pessoal, penso que a doutrina espírita, ela não pode estar afastada desse diálogo maravilhoso com a produção do saber científico. E, então, nós vamos iniciar a nossa palestra, o nosso diálogo, com algumas perguntas. É o começo de todo saber, o começo de todo saber científico inicia-se com perguntas. E é natural que nós, os seres humanos, possuamos questionamentos basilares, atávicos. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que é que me cerca? Que fenômeno é esse que eu produzo, que me faz depositar sobre o outro uma série de expectativas, de sonhos? O que é que são os sentimentos, as emoções? Por que é que eu sinto fome? Estas, portanto, são perguntas para as quais todo ser humano, enfim, deseja resposta. Sócrates, o grande filósofo, já nos dizia com muita propriedade, lá na Grécia Antiga, uma vida sem busca não é digna de ser vivida. A busca do homem deve ser a busca da verdade. A verdade que jaz em sua própria alma. Então nós estamos constantemente buscando respostas pelo fenômeno, respostas para os fenômenos, enfim, que nos cercam. E estas buscas geraram aquilo que hoje nós conhecemos como filosofia, a mãe de todas as ciências. O elemento ou a produção de saber que tenta responder a estas perguntas atávicas, a estas perguntas basilares que se movimentam nas teciduras das nossas mentes, dos nossos espíritos. E filosofia, para Platão, significa amor pelo conhecimento, é o respeito pelo saber. Ele ainda vai dizer com muita propriedade que esta é uma atividade racional estimulada pelo assombro ou admiração. Perdoem-me pelo erro de português que está aí. E Kant, um pouco mais à frente, vai arrematar que a proposta da filosofia é pensar o pensamento, conhecer o conhecimento. Isto dialoga de uma forma magistral com a proposta de Kardec, que diz respeito ao desenvolvimento desta fé raciocinada. Esta fé que haverá de enfrentar a razão em qualquer época, enfim, da humanidade. A produção do conhecimento, a partir da filosofia, vai enfrentar uma série de dificuldades. Dificuldades estas impostas pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, pelo nosso ideário. E assim, aquela produção massiva de conhecimento, que estava situada nos tempos antigos, na Grécia antiga, na Roma antiga, vai sofrer a resistência com a institucionalização do cristianismo por parte da Igreja Católica. O que faz com que as consciências humanas e a produção do pensamento estejam sujeitos à relação de poder estabelecida pelo catolicismo e por seus profitentes. Esta época foi conhecida naturalmente como a Idade das Trevas. Ali nós passamos quase mil anos sujeitos ao poder do clero. Aqueles indivíduos que ousassem pensar de forma autônoma eram considerados hereges e, por consequência, fadados a sofrerem as injunções do Tribunal da Santa Inquisição. O conhecimento, portanto, somente poderia ser produzido por Deus. E os representantes de Deus eram os clérigos. E somente, portanto, através destes, o conhecimento se revelaria para a grande massa da humanidade. O conhecimento, portanto, ficou atrelado à Igreja. A questão chave, nesta época, era a busca da harmonia entre a razão e a fé. Entretanto, uma incongruência se instalava nesse processo por conta do dogmatismo. Aquilo que a Igreja não conseguia explicar, sob o ponto de vista da reflexão, da razão, do raciocínio, do bom senso, deveria ser acatado como verdade absoluta e não questionado. Porquanto, não conseguiríamos encontrar nesse instante a tão sonhada harmonia. Santo Agostinho reconhecia a importância do conhecimento, mas este deveria estar subordinado à fé. Aliás, queridos amigos, é de Santo Agostinho esta herança execrável que nós temos nos dias de hoje como caldo cultural que sustenta determinadas ideações nossas em torno da sexualidade. Muitos de nós pensamos que para atingirmos o estado de angelitude, o estado de santidade, necessitamos negar de forma categórica, fundamentalista, a questão do prazer, a questão, enfim, da sexualidade, que é algo que se movimenta nas nossas entranhas. É algo que sustenta, inclusive, como dizia Simon Freud, o pai da psicanálise, a nossa vida psíquica. E então Santo Agostinho, por força das suas experiências, das suas ideações, vai legar para a modernidade a ideia de que sexualidade e santidade caminham em direções opostas. Ele dizia que a sexualidade na vida de um indivíduo é sinal de perdição, é a sombra de sujidade, enfim, quando na verdade esta é um instrumento maravilhoso de expressão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não se assustem, eu sou psicanalista. Vamos andando, e naturalmente o conhecimento assume a dinâmica do progresso. Em algum instante houve vários indivíduos que se rebelaram contra a relação de poder estabelecida pela igreja. E, felizmente, estas criaturas, por força do raciocínio, por força do bom senso, por força da necessidade, eu acho que está reverberando, não é? Por força da necessidade de buscarem novos horizontes, fizeram surgir concepções diferentes, até que nós conseguimos alcançar um processo filosófico que a história chama de filosofia moderna, do qual René Descartes é o seu grande sustentador. O projeto cartesiano deste grande pensador, cogito ergo sum, penso, logo existo, vai defender o método dedutivo e o apriorismo das ideias. Aqui nós vamos percebendo que já existe uma flexibilização do pensar humano. Uma abertura maior para a aceitação de ideias diferentes. Isto porque, paralelamente ao apriorismo das ideias, vai surgir uma outra corrente de pensamento chamada filosofia antagônica, que defenderá o método indutivo no qual a experiência determinaria o pensamento. Então nós temos o inatismo como concepção filosófica, defendido pelo projeto cartesiano, e vamos ter posteriormente o empirismo, defendido por Locke, que vai dizer que o homem é fruto das suas andanças pelo meio ambiente, que vai dizer que o homem é uma tábula rasa, ou uma folha em branco, que será determinado, ou que será escrita conforme este homem avança, enfim, nas experiências sociais, nas experiências emocionais. Então, inatismo e empirismo surgem para o deleite da criatura humana, como uma tentativa de explicar este fenômeno multideterminado que nós somos. O tempo avança e nós nos encontramos com o progresso do conhecimento e a sustentação de uma outra concepção filosófica, desta vez proposta por Augusto Conte, com o seu positivismo. Ele vai dizer que sim, nós tivemos, nesta evolução do conhecimento humano, inicialmente o pensamento mágico, aquele pensamento que explicava a razão das coisas, a razão da nossa existência, os fenômenos meteorológicos, os fenômenos internos que nos acometiam, de uma forma muito mística, de uma forma mágica, uma forma não racional, não pensada, não pesquisada, não experimentada. Então, ele dizia que as explicações, inicialmente, estas são dadas em termos mitológicos ou religiosos. Mas estas explicações, elas tornam-se abstratas, porque carecem de conhecimento científico. E a compreensão completa, ou pelo menos aparentemente completa, supostamente completa, desta realidade, vai se dar por meio de leis empíricas. Neste instante, neste momento, é que surge a doutrina espírita. Em 18 de abril de 1857, e como ciência fortemente impregnada pelo pensamento positivista de Augusto Conte. Isto porque, na sua vertente científica, faz valer as leis empíricas propostas por este eminente pensador, que dizia que uma verdade, para ser verdade, precisa surgir através da observação e da experimentação. E, assim sendo, Allan Kardec, através da observação e da experimentação, traz-nos um elemento crucial, importante para a estrutura humana. Agrega este elemento a esta multideterminação humana que todos nós somos, que é o Espírito. Depois disso, de toda a reflexão sobre a evolução do conhecimento, ainda que de forma superficial, nós vamos nos perguntando, portanto, o que é que é ciência? Em breves linhas, em linhas muito simples, poderíamos dizer que ciência é investigação, ou estudo racionais do universo, para a descoberta da verdade, de acordo com o método. Ela é um corpo organizado de conhecimentos adquiridos por tais estudos e por tais pesquisas. Olhem que coisa linda! O homem admirando o universo. Lembremos-nos, lá de Platão, quando ele dizia que a filosofia surge, ou que o conhecimento surge, por conta deste assombro do homem, diante de determinados fenômenos. Quem é que não se assombra quando observa a Via Láctea? Quem é que não tem desejo de conhecer os meandros ou as estruturas das estrelas? Quantos de nós não nos apaixonamos, por exemplo, pelos fenômenos psíquicos, pelos fenômenos psicológicos? Nós somos aqui indivíduos biologicamente semelhantes, com exceção das questões de gênero masculino e feminino. Mas, no sentido psicológico, somos mundos completamente diferentes. Emoções diferentes, reações diferentes, culturas pessoais completamente distintas. Então, quem é que não se assombra por isso? E quem é que não quer investigar, por exemplo, este mundo interno que nós somos? E é para isso que surge a ciência. Para investigar e estudar racionalmente o universo, a fim de descobrirmos a verdade. Parmênides de Eleia, um grande filósofo contemporâneo lá de Sócrates, vai nos afirmar que é da estrutura humana a busca pela areté, pela verdade absoluta. Então, nós somos inclinados. Parece-nos que Deus nos cria com o germe ou com o DNA espiritual da busca da verdade absoluta. Esta verdade que nos aproximará dele. Então, Parmênides dizia, com muita propriedade é da natureza humana esse desejo de absorção da verdade. Mas aí existem determinadas situações, variáveis, dizia Parmênides. Essa é a minha interpretação, são palavras minhas. Algumas variáveis que vão impedir este homem de absorver a verdade absoluta. É isto porque ele adentra ao caminho daquilo que Parmênides chama doxa, opinião. E na opinião nós podemos encontrar a verdade ou o engano. A ciência vem ajudar a este homem não somente a opinar, mas a validar a sua opinião como verdadeira através da experimentação e da observação. E esta vai definir nos dias de hoje que o homem é um ser cosmológico. O homem é um ser ecológico. O homem é um ser holístico. Há despeito, inclusive, da filosofia mecanicista de René Descartes, que no seu momento inicial foi extremamente importante. Graças a esta filosofia mecanicista, que passou a observar o homem de forma compartimentalizada, nós tivemos o avanço da enfermagem, o avanço da medicina, o avanço da psicologia. Mas, nos tempos modernos, não podemos observar este homem única e exclusivamente sob um ponto de vista, o biológico, o psicológico ou o histórico, o cultural, de forma isolada. Isolada. Não. Por quê? Porque os avanços da ciência e, naturalmente, a espiritualidade que vai se desenvolvendo, se sedimentando na criatura humana, leva-nos à necessidade de observação, e isto por uma questão de constatação, de que o homem é este ser multideterminado. Então, a ciência hoje, hoje, nos tempos modernos, muito embora Allan Kardec e os luminares da codificação já nos tenham afirmado, no Pentateuco Espírita, pensa no homem sob esse ponto de vista. O homem é multideterminado por aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais e espirituais. Claro, nós somos aí uma massa de células que se reúnem por especificidades, constroem tecidos que, por sua vez, estruturam sistemas e um organismo. Mas nós não somos só isso. Nós somos indivíduos psicológicos. Nós possuímos uma subjetividade. A despeito da estrutura biológica, que permanece igual e funciona com algumas discrepâncias, semelhantemente em cada criatura humana, psicologicamente nós somos indivíduos distintos, eu volto a dizer. E essa nossa subjetividade, ela vai sofrer o impacto das experiências socioculturais. Cultura esta, que no fundo, no fundo, se transforma em lentes, através das quais nós vemos a vida. E essas lentes determinam, segundo os psicólogos, em muitas ocasiões, se não todas, todas, o nosso afeto. E o afeto influencia a visão que nós temos do mundo e das pessoas. E, por fim, nós vamos agregar a este elemento humano, a esta cosmologia humana, o ser espiritual. Já não se pode mais falar em homem, sem agregarmos a este homem a sua essência espiritual. As ciências da saúde, exatamente por conta deste avanço do saber científico, têm procurado aproximar a espiritualidade das suas práticas, conforme nós veremos mais adiante. Paula de Souza, filósofo, vai agregar valor a esta nossa concepção, quando ele diz, concebemos o homem na integralidade das suas dimensões. E, por conseguinte, como matéria e espírito, profundamente e intimamente inserido no contexto das coisas da natureza, co-participante na sua natureza mais íntima, daqueles mesmos elementos que integram as estruturas das coisas do universo, nas dimensões da matéria e nas regiões do espírito. Diga-se de passagem, Paula de Souza não é espírita, é um filósofo carioca. E ele vai dialogar, nesse instante, não somente com Allan Kardec, não somente com o Espiritismo, ele vai dialogar com um antropólogo e um filósofo chamado Edgar Morin, que no seu livro Os Sete Saberes para a Educação do Futuro, aponta-nos a necessidade dos educadores de desenvolverem atitudes de busca desta cosmologia humana por parte dos educandos. Dizia Morin que é necessário ensinar ao homem não somente a sua dimensão intelectual, a sua dimensão humana, não. Este homem é ser humano que é herdeiro do universo, portanto é preciso ensinar a ele a sua identidade cósmica, para além da identidade humana. e por fim ensinar a este homem a identidade espiritual. Daí nós vamos fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem a todas essas descobertas, ainda que de forma muito simples, muito rápida, dos grandes cientistas, dos grandes valores científicos que nós temos nos dias de hoje e que tem contribuído de forma massiva para corroborar, para ratificar todos aqueles elementos que nós, como espíritas, já conhecemos nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de estudo que nós desenvolvemos em nossas instituições. Um grande cientista, espírita, psiquiatra, professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, muito conhecido de todos nós, Alexander Moreira de Almeida, vai nos chamar a atenção em um dos seus artigos para o fato de que estudar cientificamente a espiritualidade é uma empreitada muito entusiasmante e perigosa. E ele explica, essa é uma área repleta de preconceitos, preconceitos a favor e contra a espiritualidade. A maioria das pessoas tem opiniões sobre o tema, lembremos-nos de Parmênides. Na opinião, podemos encontrar a verdade ou o engano. Mas, habitualmente, estas opiniões foram formadas sem uma análise aprofundada das evidências disponíveis. É fácil deslizar, por um lado, para um ceticismo intolerante e uma negação dogmática. Eu, como enfermeiro, naturalmente, enfrentei todos esses embates preconceituosos da academia para falar de morte, de saúde e de espiritualidade. Aliás, diga-se de passagem, nós fizemos, de forma corajosa, uma abordagem associando, inclusive, o pensamento kardeciano no nosso trabalho de conclusão de curso. Por outro lado, tendemos para uma aceitação ingênua de afirmações pouco fundamentadas. Arremata ele, não importa se possuímos crenças materialistas ou espirituais, atitudes religiosas ou antirreligiosas. O que necessitamos mesmo é explorar a relação entre espiritualidade e saúde para aprimorar nosso conhecimento sobre o ser humano e nossas abordagens terapêuticas. qual é a função, então, da ciência espírita se não revelar este homem na sua integralidade? Muito embora o objeto principal de estudo da doutrina espírita sejam os fenômenos oriundos das nossas relações com o espírito ou com os espíritos desencarnados, no seu desdobramento ela não pode deixar de priorizar o homem na sua integralidade. Isto porque o espírito, o ser pensante é o gerenciador de todos aqueles outros processos biológicos, psicológicos e socioculturais. Exatamente por isso é perfeitamente compreensível que nós possamos dentro de uma casa espírita um templo de produção do conhecimento não apenas religioso falarmos sobre ciência e o pensamento da ciência sobre a saúde e a espiritualidade. Assim, nós vamos definir o que é saúde e o que é espiritualidade. Muitos confundimos espiritualidade com espiritismo. muitos confundimos espiritualidade com religiosidade. O espiritismo como religião ou na sua vertente religiosa pode despertar a espiritualidade da criatura humana. Então, saúde dentro da concepção da Organização Mundial de Saúde é o completo ou relativo completo ou relativo melhor dizendo bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual e não somente ausência de doenças. Eu digo isso relativo bem-estar porque existem determinados marcadores que podem oferecer algumas discrepâncias, por exemplo, sem prejudicar o funcionamento da saúde de um indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que mora ao nível do mar e outro indivíduo que mora a mais de dois mil metros de altura vai apresentar algumas discrepâncias no seu hematócrito, na sua hemoglobina, na produção de hemoglobina que é a responsável pela captação do oxigênio do ar e a devolução do gás carbônico para fora. E isto não vai significar, por exemplo, uma enfermidade instalada. Por isso, nós preferimos usar o termo relativo bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual em função de que existem algumas discrepâncias. E espiritualidade, segundo Saad e alguns outros, e Volkan, poderia ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, o concreto. é um sentido de conexão com algo maior que esse próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Por mais que o indivíduo seja cético, eu, pessoalmente, não acredito que ele não tenha pensado em algum instante da sua vida neste ser maior que esse próprio. Parece-nos, mais uma vez, volto a repetir, que Deus criou-nos com o germe da sua presença, com o desejo de buscarmos a sua presença, com a vontade de nos aproximarmos cada vez mais do seu seio. E isto está explícito aqui. É uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem a experiência concreta, ao mundo sensível, conforme dizia Platão, ao mundo concreto. E, diante disso, portanto, nós vamos observando que muitos foram para além daqueles indivíduos que se debruçaram a pesquisar filosoficamente, religiosamente, cientificamente, as nossas relações com os espíritos, nós fomos percebendo o surgimento, nos tempos da modernidade, de outros valores, de outros indivíduos que apontam decisivamente para conteúdos que nos são extremamente comuns. E a primeira delas, e eu digo isso com muita alegria, foi Dolores Krieger, que descobriu que existe em volta do ser humano um campo psico-bio-energético que pode ser alterado através do passe, através da oração. Me perdoem os médicos aqui presentes, mas os enfermeiros com toda certeza vão ficar muito contentes. Dolores Krieger era enfermeira e ela descobriu isso. a medicina que esteve um tanto quanto afastada da questão da espiritualidade apenas nos dias de hoje, nos tempos modernos, tem se interessado de uma forma muito mais interessante, mais intensa, ainda um tanto quanto tímida por estas questões. Nós temos observado aí médicos e enfermeiros, psicólogos e enfermeiros que se debruçam sobre esse sistema de pensamento são muito mais espíritas ou espiritualistas do que participantes enfim de outros elementos religiosos. Então Dolores Krieger descobriu que esse campo psico-bio-energético do ser humano pode ser alterado através da imposição de mãos, através da oração. Percebam portanto o poder que nós possuímos. A nossa oração intercessória ela tem o poder de alterar o campo psico-bio-energético de um indivíduo promovendo inclusive a sua saúde. Mais tarde nós vamos observar Moody Junior médico e os seus estudos dos fenômenos de quase morte. São as experiências de quase morte. A EQM. E este indivíduo este cientista vai nos apresentar uma gama de experiências nos seus livros inicialmente Vida Além da Vida e posteriormente nas suas outras pesquisas precisamente sobre questões reencarnatórias. E ele relata uma experiência muito interessante no seu livro que diz respeito a uma senhora que teve uma parada cardiorrespiratória na mesa de cirurgia na záfama para ressuscitar aquela criatura uma pinça caiu no chão e resvalou para o carrinho para baixo do carro de anestesia. E quando esta senhora retornou ela relatou a experiência para o Moody Junior. que coisa interessante. Em um dado momento eu senti um barulho uma záfama muito grande na sala de cirurgia eu pensei que já estava terminando acordei e quando percebi me estava flutuando no teto olhando de cima para baixo e percebi doutor que uma pinça caiu e resvalou para baixo do carrinho de anestesia. inclusive consegui ler o número de registro do foco cirúrgico que estava sobre mim. Claro um bom cientista vai em busca da verdade e foi isso que ele fez ele foi observar o número do registro e era exatamente o que aquela senhora havia dado. Foi buscar embaixo do carrinho de emergência a pinça e encontrou a pinça embaixo do carrinho de emergência. o que fez com que ele se perguntasse que experiência é essa? Há de fato no homem um elemento espiritual que se afasta em determinados momentos? Evidentemente que todos nós como espíritas que somos já sabemos que sim. Por fim nós vamos nos encontrar com Dona Zohar uma física quântica e filósofa também que nas suas pesquisas encontrou algo maravilhoso na estrutura orgânica do homem que ela chama de ponto de Deus. Este ponto que nada mais é do que a glândula pineal se ilumina quando todos nós pronunciamos a palavra Deus Alá Jeová ou pensamos em um ser maior que nós outros. Portanto é a presença de Deus na estrutura orgânica. Mais uma vez volta a dizer parece-nos que no sentido orgânico no sentido biológico nós também possuímos genes ou DNA responsável pela inclinação deste homem à busca da divindade. Quais são os achados então nos dias de hoje no que diz respeito à questão da união da espiritualidade com a saúde? Quais são os achados que dizem respeito à funcionalidade, à viabilidade da espiritualidade para a promoção da saúde? E aí nós vamos nos encontrar com dois grandes estudiosos, Harold Kenney, que é um pesquisador inglês e vamos nos encontrar com Ironson que também é inglês. Ele estava... A Kenney avaliou a relação entre a prática das atividades religiosas e os níveis séricos da interleucina 6. A interleucina 6 é um mediador do nosso sistema imunológico e ela está presente naqueles indivíduos que estão atravessando fases inflamatórias, depressivas, estresse massivo e outros mediadores, portanto, da cascata inflamatória. Nos pacientes religiosos, nos pacientes que oravam, houve um decréscimo da interleucina 6, bem como dos marcadores inflamatórios. Ironson e outros avaliaram pacientes portadores de HIV. Percebam, gente, que coisa maravilhosa é isso. E descobriram que o desenvolvimento da religiosidade não foi a cura, mas foi fator preditor para a redução da carga viral e o aumento das células TCD4. Estas células TCD4 são células que fazem parte do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa contra as infecções, contra a invasão de agentes agressores e elas são responsáveis pela deflagração de toda a ação do sistema imunitário contra esses agentes agressores. O vírus HIV faz a diminuição desta resposta imunológica por conta da destruição das células TCD4. Então, nos pacientes religiosos, nos pacientes que oram, existe um incremento enfim destas células. O nosso amigo espírita, o Alexander Moreira de Almeida e outros pesquisadores verificaram que os níveis de envolvimento religioso, vejam que nós estamos saindo da biologia para a psicologia, para a subjetividade humana. Estão associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico, bem como a menos depressão, pensamentos e comportamentos suicidas, uso ou abuso de álcool e de drogas. A espiritualidade desenvolvida no campo da religiosidade ajuda-nos a sedimentar esse bem-estar psicológico em nossas vidas. Powell afirma que as pesquisas apontam que aspectos da religiosidade podem ser fatores de proteção contra doenças cardiovasculares por promoverem melhor controle da ansiedade do estresse e promover hábitos saudáveis de vida. Quando nós oramos, diminuímos a produção do hormônio estressor que se chama cortisol e por consequência disso, o nosso sistema imunológico incrementa o seu funcionamento, conseguimos enfrentar com muito mais propriedade as tumorações, as inflamações, os processos infecciosos e também relaxamos. Por consequência, a hipertensão arterial pode também ser controlada através da oração, do estado de espiritualidade, da busca da divindade. O que nos faz acreditar que o desenvolvimento da espiritualidade também pode ser considerado um tratamento coadjuvante nos nossos processos hipertensivos. Por fim, nós desejamos dizer que a influência da religiosidade e da espiritualidade tem demonstrado potencial impacto sobre a saúde física, definindo-se como possível fator de prevenção ao desenvolvimento das doenças, na população previamente sadia e eventual redução de óbito ou impacto de diversas doenças. As evidências têm se direcionado de forma mais robusta e consistente para o cenário da prevenção. Estudos independentes, em sua maioria de grande número de voluntários e representativos da população, determinaram que prática regular de atividades religiosas e espirituais têm reduzido o risco de óbito em 30%. Por isso, meus amigos, vale a pena estarmos aqui não somente para contactarmos espíritos, para ouvirmos palestras, para satisfazermos determinadas ideações, determinados desejos, determinadas demandas. não. Vale a pena nós estarmos aqui para nos utilizarmos de todo este arcabouço de conhecimento que o Espírito de verdade nos legou e que está inserido no Pentateuco kardeciano como instrumento, como alavanca que haverá de desenvolver ou de nos ajudar a desenvolver este contato com o Criador que, por sua vez, promoverá saúde em nós. Eu me lembro de uma história que eu li de um grande filósofo que, em um determinado dia, viajava com a sua esposa pelas ilhas gregas. Estavam os dois, assim como vários outros indivíduos, deliciando-se com o mar de azul turquesa da região mediterrânea. Observavam lá embaixo, enquanto a grande embarcação se engrava pelos mares, cardumes de golfinhos que pulavam gostosamente ao sabor das marolas produzidas por aquele grande navio. como o bom filósofo que era, observava todo o seu entorno, observava as pessoas, observava as mulheres sentadas, conversavam, deliciando-se com a brisa fresca do mar mediterrâneo, até que, em um determinado momento, aquele filósofo divisa lá embaixo grossas, pesadas nuvens de tempestade que pronunciavam uma navegação intranquila. Pouco a pouco, o céu foi ficando cinza, a embarcação começava a balançar ao sabor das altas ondas, grossos pingos de chuva se fizeram sentir no deck do navio e as pessoas amedrontadas buscavam a segurança dos seus camarotes. No átimo, e aquele homem estava sozinho, observando apenas que em uma área coberta, uma criança de aproximadamente dez anos jogava um brinquedinho que ele não conseguiu identificar. Com o coração opresso pelo medo, se direciona até a criança e é claro, a atitude filosófica de busca pela verdade estava ali impressa, se movimentava nos seus desejos e ele queria saber por que aquele menino estava ali enquanto todos os outros correram para baixo da proteção dos seus pais. Se aproximou e perguntou ao menino, o que você está fazendo? E o menino olha, com muita sinceridade, com muita franqueza, o senhor não está vendo? Eu estou jogando. Sim, mas que jogo é esse? O senhor não teve infância, não? É ludo, não sabe reconhecer o ludo? É, mas não era bem essa pergunta. E ele novamente arremata. Eu queria lhe perguntar uma coisa, meu filho, você não está com medo, não? E o menino rispidamente diante daquelas perguntas idiotas, não senhor, e voltou para jogar. Bom, pensava aquele filósofo, eu preciso refazer a minha pergunta, eu tenho que ir direto ao objetivo. E perguntei a ele, oh meu filho, me perdoem o sotaque baiano, viu? Oh meu filho, você não tem medo não, neguinho? Você não está com medo não, criança? Dizia o filósofo. E ele, aquela criança de dez anos, se transformou em um adulto enorme. Levantou-se, inflou o peito, orgulhoso, olhou dentro dos olhos daquele filósofo para dizer, não senhor, eu não tenho medo, porque eu sei que o meu pai é o comandante do navio. Que Deus nos abençoe e que possamos estabelecer com o comandante das nossas vidas e dos nossos destinos, essa relação de confiança que haverá de seguramente promover a nossa saúde física, mental e espiritual. Muita paz e até a próxima.